Rômulo Arquimedes, o Coringa dos Paredores 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 Sou de bebê, quando não sigo não semane Sou de bebê, quando te quero passar Sou de bebê, quando não pienso em parte de mim Sou de bebê, quando te cuento a gente Sou de bebê O Róbolo Arquimbeck, o Coríngua dos Paredões Tras minha mente viaja, onde tu estás? Padre, grita outra vez Que me malgaste o meu futuro e sua paz Com minha maneira de ser